No final de ano o movimento acaba aumentando nos comércios aqui em Rolim de Moura, mas não só nos comércios, também na feira, aqui no município de Rolim de Moura, a feira praticamente todos os dias aí durante a semana. A gente vai agora conversar com o José Carlos, que é presidente aqui da feira no município de Rolim de Moura, que vai explicar pra gente um pouco mais, né, se realmente o movimento, enfim, aumenta pra ele e se as vendas também aqui na feira acabam aumentando com a chegada do final de ano. A gente sabe que aumenta o fluxo de gente e com isso também melhora as vendas também na feira pra vocês? Não, as feiras elas não é ruim, o problema é que são muitas feiras em Rolim de Moura, então que nem a feira aqui, que é onde eu sou presidente, que é a de quinta, sábado e quarta-feira, é um tipo de feira. Aí, que nem essa da segunda-feira que vem pra cá, é porque o espaço da outra associação é pequena e é num canto da cidade, né, então o Cerante prefere vir pro centro da cidade, onde o movimento é melhor, onde o fulco de gente, que nem você falou, ele é mais. Então, aí a gente pega, se organiza com documentação, porque você sabe que você não pode ter um movimento sem documento, né, porque nós hoje corremos o risco de outra coisa atrapalhada. Então, na Escócia, organizamos, até esse ano não saiu no meu nome, o Arvará, saiu no nome de outra pessoa, né, então a gente espera que todo ano, é essa, todos os anos, as feiras de festa comemorativa, ela vem pro centro. Então, acho que isso aí tem que, virou tradição. E a feira foi boa, segunda-feira, eu passei aqui, era sete horas, tinha pouco, mas quando eu passei quatro horas, tinha muito pouquinho lugar vazio. Então, não vem só aquele povo daquela feira lá, que eu não sei lá quantas pessoas são, quantas barracas é, em torno de umas cem barracas, aqui tinha média de umas cento e cinquenta, cento e sessenta barracas, na segunda-feira. Na segunda-feira, Zé Carlos, no bairro Centenário, que lá, na segunda-feira, ela virá pra cá, durante o dia todo? Vem pra cá, na próxima segunda-feira, na virada do ano, dia todo. No caso, pra vocês, acaba sendo melhor, enfim, pra população é melhor, né? Eu acho que sim, fica mais centralizada. E nós, feirantes, que nem eu, não faço a feira lá, mas aqueles que fazem, pra eles são melhores, movimentos são maiores, são mais... E deu uma feira boa. Porque puxa, né? Puxa tudo o comércio pra cá. Então, o povo fica centralizado. Lá não cabe, se for todo mundo, não cabe. E aqui nós temos todas, temos as energias, temos o espaço, temos tudo arrumado. E aí a pessoa fala, não, mas você tem que cobrar tanto, você tem que fazer tanto. Não é o cobrar. Que nem eu vou cobrar segunda-feira. Por quê? Porque uma parte dos feirantes não fez a limpeza. Né? Teve gente limpando ponto hoje. Então é feio pra nós. Eu, como se eu me revortei terça-feira, muitos devem ter se revortado de ver a sujeira. Aquela coisa, uma coisa que não é bom pra cidade. Nós temos que ver, nós é agricultor, nós temos que zelar pela nossa cidade. Se nós não zelar, ninguém zela. Então, na terça-feira eu vou apanhar faxineiro, na segunda noite, e vou limpar.